O país viveu hoje momentos conturbados que vieram manchar o clima de paz, serenidade e tolerância que sempre caracterizou o nosso país. Como resultado das manifestações espontâneas que se verificaram em algumas localidades do país e tiveram como alvo edifícios da Igreja Universal do Reino de Deus para expressar a solidariedade para o cidadão nacional preso na costa do Marfim e que um grupo de pessoas aproveitou para incitar a violência e ao vandalismo, temos a lamentar a morte de um adolescente. Antes de mais, quero em meu nome pessoal e em nome do governo expressar as sentidas condolências a família enlutada e assegurar que o necessário inquérito será aberto de imediato para o apuramento dos fatos ocorridos e a sacar as responsabilidades. Caros compatriotas, nada pode justificar atos de vandalismo e muito menos perda de vida humana. Santo Meio Príncipe é de todos nós e todos devemos zelar por um clima de paz, de entendimento e de estabilidade. Todos devemos contribuir para que os problemas sejam resolvidos numa base do diálogo e do entendimento permanente. Exemplo disso é o recente encontro promovido por sua extenção, Sr. Presidente da República, com o alto patrocínio das Nações Unidas e que envolveu todos os atores políticos e institucionais à volta de um objetivo comum que é a paz, justiça, estabilidade política e desenvolvimento do nosso país. Comportamentos de revolta, sem medir as consequências, em nada nos ajudam a encontrar soluções para os nossos problemas. Por conseguinte, apelo a todos os santumensos para a contenção e confiança nas instituições do Estado, que no cumprimento dos seus deveres e obrigações, tudo farão para que os problemas encontrem a devida solução. O governo condena todos esses atos de violência e de vandalismo e informa que não tolerará atos desta natureza. O governo, a Presidência da República, a Assembleia Nacional e outras estruturas do Estado estão seriamente empenhadas em encontrar a rápida solução para o caso do cidadão Ludomilo Veloso, preso na costa do Marfim, pelo que uma vez mais pedimos aos seus familiares, amigos e à população em geral, calma e serenidade. Já no próximo sábado, uma delegação multissectorial se deslocará à costa do Marfim, justamente para, pelas vias diplomáticas, buscar solução para esse problema. Temos expectativa que tudo se resolverá pacificamente e pela via do diálogo, como é nosso apanajo, respeitando a soberania dos Estados, os acordos e as convenções internacionais de que São Tomé e Príncipe é signatário. Somos um Estado laico que tem na sua gênese a diversidade cultural e religiosa e que, ao longo dos tempos, sempre conviveu com diferentes manifestações religiosas num clima de paz, entendimento e tolerância. Quero aqui de viva voz apelar, uma vez mais, a todos os santumensos para a calma e para o entendimento. O nosso país é uma terra de hospitalidade e de paz e a paz terá que prevalecer em todos os momentos da nossa convivência coletiva. Aos cidadãos estrangeiros que residem entre nós, quero também deixar aqui uma palavra de conforto e garantia de tranquilidade. Aqueles que se aproveitam da conjuntura e da situação atual para promoverem a instabilidade política e social não terão sucesso. Que Deus abençoe, São Tomé e Príncipe.